Passa pelo hospedeiro humano e pelo inseto. E são interações extremamente específicas. Inclusive, ele depende de um mosquito como vetor. Então, ele precisa entrar no mosquito para fazer a fase do vetor, depois entrar na pessoa para fazer a fase da pessoa. O lugar em que ele se encontra vai variando. E o modo como ele faz o seu ciclo também. Mas é sempre o mesmo organismo. É sempre a mesma espécie. É o mesmo plasmódium. Inclusive, dependendo da espécie, ele vai dar uma malária diferente. E a gente caracteriza isso clinicamente. Vendo a pessoa, a gente sabe qual é o protozoário que está lá provocando aquela malária. Então, cada um, cada ciclo é definido pela sua espécie. Aqui a gente tem também de outros dois protozoários. O tripanossoma cruzi, que provoca doença de chagas. E um parente africano dele. O cruzi faz o seu ciclo utilizando barbeiro. Esse africano utilizando um mosquito. Existem espécies que estão em risco de extinção. Então, o Ibama protege os seus ovos. Por que o Ibama protege o ovo de tartaruga? Porque ele sabe que o ovo de tartaruga é tartaruguinha. E não tem como fugir dessa realidade. Cada vez que eu elimino um ovo de tartaruga, eu estou eliminando uma tartaruga. Embriões de plantas ficam nas sementes, com reserva de alimento. Por isso que as sementes são boas para alimentação. Na verdade, aquilo que a gente come, na natureza, a planta preparou para ser o alimento do seu embrião. Então, um feijãozinho, o que é? É o embrião do feijão, mais o alimento com que ele vai, no início do seu ciclo, usar para se desenvolver. Agora, para o feijão prosseguir o ciclo, ele precisa ser plantado. Então, nós sabemos que, para o embrião humano e a frente, ele precisa estar no útero. Ele precisa ser implantado. Isso não é novidade nenhuma na natureza. Porque qualquer planta também precisa ser plantada. E aí também existe uma interferência humana. Então, se o homem não plantar o feijão, o feijão não vai dar um feijoeiro. Então, aquele feijão que vai para a panela, ele nunca vai ser um feijoeiro. E nem por isso a gente diz que a gente faz pré-feijoada ou que a gente come pré-feijão. Não. É simplesmente a fase do ciclo daquele ser vivo. Ele vai passando pelas diversas fases em que a natureza o preparou. E tudo isso está programado onde? Tudo isso está programado no DNA de cada um. Cada espécie tem o seu DNA e vai se expressar, vai se desenvolver conforme aquele código, aquilo que está gravado no seu DNA. Então, o projeto Genoma Humano, ele vem fazendo com que nós possamos conhecer profundamente o nosso próprio genoma. Então, ele caracterizou o quê? O programa da nossa espécie. O programa do Homo sapiens. Caracterizou e vem caracterizando. Então, nós já sabemos que são 3 bilhões de pares de base, que são as letras genéticas, e que isso, claro, isso não está escrito em lugar nenhum, está em programas de computador que podem ser acessados. Se nós fôssemos colocar o genoma de uma pessoa escrito em livros, isso daria 160 listas telefônicas de 600 páginas. Esse é o tamanho do genoma humano. Nós temos nos dois conjuntos de 23 cromossomos cerca de 30 mil genes. Quer dizer, é um imenso livro que nós apenas estamos começando a saber ler. Mas sabemos que são cerca de 30 mil genes que vêm no espermatozoide, os correspondentes 30 mil que estão no óvulo, e quando se juntam esses dois conjuntos de genes, se forma, então, um ser único e irrepetível. Porque vocês pensem quantas combinações podem existir entre conjuntos diferentes de 30 mil genes. Então, isso é o que acontece. Então, é esse imenso livro que a gente está começando a saber ler e que, no entanto, cabe inteiro aqui, nessa primeira célula que se forma, então, na junção do espermatozoide e do óvulo. E aí já está definido, já estão definidas as características genéticas desse indivíduo. Já está definido se é homem ou mulher, nesse primeiro momento. Então, quando a gente fala em montinho de células, a gente poderia dizer montinho de células masculinas ou montinho de células femininas, porque aquilo já é um menininho ou uma menininha. Isso já está definido ali. Se tende a ser alto ou se tende a ser baixo. Porque isso também... A gente sabe que vai haver fatores ao longo do desenvolvimento que possam fazer com que a pessoa seja um pouco mais alta ou um pouco mais baixa. Mas a gente também sabe que filhos de pais altos tendem a ser altos, filhos de pais baixos tendem a ser baixos. Então, isso tudo já está definido ali no seu programa genético. Se vai ter cabelo louro ou moreno, encaracolado ou liso, a cor dos olhos. Tudo isso já está definido nesse primeiro momento da fecundação. Então, já é um indivíduo humano específico, único e repetível. Já estão definidas eventuais doenças genéticas. Então, até se pode, como até já foi comentado, na fase de blastocisto, se você tirar uma célula e for examinar se tem uma doença genética, eventualmente você já pode detectar que essa doença genética está ali. Agora, nós temos que pensar, enquanto sociedade, se eu detecto uma doença genética, num embrião, eu vou eliminar esse embrião? Se eu detecto que um embrião tem hemofilia, eu vou eliminar? Então, o Betinho teria sido eliminado se ele tivesse sido gerado numa clínica de fertilização in vitro. Porque o Betinho era hemofílico. Então, nós começamos a classificar as pessoas entre aquelas que são normais, aquelas que são adequadas para a nossa sociedade e aquelas que são inadequadas. Eu acho que é importante a gente pensar nisso. Depois, também já estarão aí as tendências herdadas, como o dom para a música, dom para a pintura, dom para a poesia. Então, tudo isso já estava, já está ali na primeira célula que é formada. O zigoto do Mozart já tinha dom para a música e o zigoto do Drummond já tinha dom para a poesia. Tudo isso já está lá. É um indivíduo humano irrepetível. E já se pode fazer a impressão digital genética, que é a que se usa nos testes de paternidade. Claro, eu não posso fazer objetivamente, tecnicamente, porque se eu fizer destruir a célula, acabou o ser. Mas, teoricamente, quer dizer, esse mesmo padrão é o que existe desde a primeira célula. Então, hoje, o indivíduo já está ali. A impressão digital do dedo vai começar a aparecê-la pela décima semana da gestação. Quer dizer, um embriãozinho de dois meses e meio já começa a ter a sua impressão digital que ele vai pôr depois lá na sua carteira de identidade. Mas, se a gente falar da carteira de identidade genética, ela está lá desde o primeiro dia. Esse mesmo padrão é o que vai a pessoa conservar ao longo de toda a sua vida. Então, se a gente olha uma pilha de CDs, eu não sei o que está gravado em cada um, mas já está lá. Se eu gravar uma música do Caetano Veloso, mesmo que essa música nunca toque, eu não dê oportunidade para que essa música toque, essa música está gravada ali naquele CD. Então, cada embrião, ele é gerado com a sua música específica. A que ele vai desenvolver ao longo da sua vida, a menos que não lhe dê oportunidade para tal. Mas, a genética da pessoa já está todinha lá. Então, o embrião é um indivíduo. É um indivíduo original e repetível. E todos nós fomos um dia uma célula assim. Se essa célula tivesse morrido, nós não estaríamos aqui. Então, a única conclusão que eu posso tirar é que aquela célula era eu. Então, eu já fui unicelular, mas eu nunca fui protozoário. Então, eu não fui montinho de célula. Nenhum de nós consegue pensar em si mesmo, eu pelo menos não consigo, como tendo sido um montinho de células pré-humano. Não. Eu fui gerada, graças a Deus, por um ato de amor dos meus pais. E eu penso que ali, eu já fui gerada como pessoa humana. Um indivíduo. Um indivíduo de que espécie? Da espécie humana, que é chamado de Homo sapiens. E é interessante, porque assim nos chamaram, os taxonomistas, os cientistas que dão os nomes às espécies. Por quê? Porque a humanidade se caracteriza pela sabedoria. Então, esses sapiens vêm do quê? Da sabedoria. Mas ser sapiens é uma propriedade da espécie. O indivíduo não precisa começar a manifestar a sua sabedoria para poder ser considerado humano. Não. É a espécie que é sapiens. Então, o embrião humano é sapiens, mesmo que não lhe permitam desenvolver, se aprender. Ou mesmo que ele tenha alguma deficiência que ele não venha a poder desenvolver plenamente essa capacidade. Ele é sapiens antes de que surjam as células do cérebro. Não são as células do cérebro que vão caracterizar aquele indivíduo como sendo da espécie Homo sapiens. E, inclusive, nós podemos perguntar, e eu pergunto aos que querem negá-lo, se o embrião humano não é Homo sapiens, a que espécie, então, ele pertence? Muito obrigada. Mais uma vez, eu peço que a plateia não se manifeste, porque no âmbito das sessões jurisdicionais não existe essa possibilidade de participação. Embora se trate de uma audiência pública, mas já expliquei, esta que estamos a promover tem um caráter instrumental, tem um caráter instrutório de uma a outra, que será realizada para julgamento do mérito da causa. Eu chamo o segundo expositor, doutora Cláudia Maria de Castro Batista, que vai falar sobre a autonomia do embrião humano. que vai falar sobre a autonomia do embrião humano. Segundo expositora, portanto, que vai falar agora, doutora Cláudia Maria de Castro Batista, professora em neurociências. Eu sou professora da UFRJ, pesquisadora com células-tronco, desde o meu pós-doutorado na Universidade de Toronto, no Canadá, e trabalho atualmente, além de professora, com pesquisas em doenças neurodegenerativas. Eu vou me ater nessa apresentação apenas ao aspecto da autonomia do embrião humano. E para isso seria necessário pensar um pouco o que é e o que não é o embrião humano. A doutora Linise já foi bastante clara. Eu apenas vou praticamente dar continuidade ao raciocínio dela. Então, a vida humana, como já foi falado, ela é um processo contínuo, coordenado e progressivo. A partir da fecundação do óvulo com espermatozoide acontece logo em seguida a primeira divisão e assim consecutivamente aqui nós temos uma menina com sete semanas de vida a partir dessa célula que foi fecundada nesse momento. Então, nas próximas etapas, aqui ela aparece com 11 semanas seis meses a mesma pessoa com sete meses de gestação nove, recém-nascida e depois uma pessoa adulta. Então, essa pessoa ela sempre foi, sempre teve a mesma identidade. Ela não foi mudando de identidade ao longo do seu desenvolvimento. assim como nós, tivemos sempre a mesma identidade, embora funcionalmente nós fomos mudando. Eu não sou a mesma Cláudia aos 41, que tinha aos 15 anos, aos três meses, e nem quando eu tinha sete meses de gestação no terro da minha mãe. como a doutora Lenise deixou bem claro. Uma vez que essa célula é fecundada forma-se a primeira célula do Homo sapiens, que é chamada de zigoto, e todo o programa de desenvolvimento, então, ele é disparado a partir da fertilização. é como se fosse toca de novo uma célula que metade dos cromossomos paternos e metade maternos fazem com que essa célula se reprograme no momento da fertilização e recomece todo um projeto de construção de um novo indivíduo da espécie humana. e desde quando somos seres humanos, é o que muitos de nós aqui já tocamos nesse ponto. Nós dizemos que a partir do momento da fecundação e, portanto, a dignidade humana é intrínseca ao fato de ser humano. Outros alegam que a partir de momentos mais tardios do desenvolvimento humano e daí chega-se a ser humano depois de não sê-lo, de ser pré-humano. E daí que os direitos humanos não se têm previamente, eles são concedidos. E como já foi falado é que se concebêssemos a partir se concebêssemos que o ser humano ele é humano a partir de momentos mais tardios seria então uma insolúvel, né? Qual seria o momento? é uma questão insolúvel e, portanto, sem resposta. Eu gostaria de citar o professor emérito da Universidade de Munique, Robert Spiman, que, numa recente entrevista, ao lhe perguntarem quando o embrião começa a ser propriamente humano, quando começa a ser propriamente humana à vida e, portanto, quando começa o direito, o dever de ser protegida de toda a agressão. E ele fala, se a questão se coloca à margem de interesses econômicos e se busca uma resposta puramente científica, o consenso é unânime, o momento da fecundação. Ninguém, diz ele, pode discutir que a primeira célula que surge da fecundação esteja viva. A segunda questão é a partir de que momento deve ser protegida essa vida? E a sua resposta foi, não é plausível por um limite dizendo-se aqui começa a ser protegida. Nesse sentido, todos aqueles que tratam de fixar tal começo chegam a resultados muito diferentes. Uns afirmam que a partir da implantação, outros dizem que a partir do nascimento, outros estabelecem que só a partir do momento em que o indivíduo alcança autoconsciência. Então, uma criança de um ou dois anos não seria um indivíduo ainda humano por não ter autoconsciência. A pessoa humana se identifica com o próprio homem, portanto, a partir do momento em que a vida começa, deve ser protegida. Todo o resto é a arbitrariedade. Então, como já foi falado, fecundação se dá a partir de dois gametos, um feminino e um masculino. E na espécie humana existe uma série de mecanismos celulares e moleculares que impedem que mais do que um espermatozoide fecunde um óvulo. E esse mecanismo, nesse quadro, a gente observa no quadro A, o ovócito não fecundado ainda, em azul, aparece o material genético materno, porque é um ovócito. E no quadro B, o segundo quadro, percebe-se que esse óvulo está na sua última divisão, portanto, aparecem aqui em cima os dois pronúcleos, quer dizer, os dois núcleos do ovócito na sua última divisão. e esse azul mais à esquerda é o DNA do espermatozoide que penetrou nesse óvulo exatamente nesta posição, nesse ponto. E esse ponto de fusão do espermatozoide vai estabelecer o plano da primeira divisão, da primeira clivagem. Portanto, não é aleatório, é um processo que já define que mais tardiamente o plano da primeira clivagem vai se dar aí. No quadro C, ainda se visualiza como na seta a cauda do espermatozoide e os dois pronúcleos, o DNA materno e paterno, se aproximam, se fundem no D e em E ainda visível ao caldo do espermatozoide na célula, em E esses cromossomos se reorganizam, se reestruturam fisicamente e disparam todo um programa de diferenciação, todo um projeto de desenvolvimento do ser humano a partir do momento zero. portanto, é a fecundação que permite que o desenvolvimento seja disparado e prossiga por si mesmo esse projeto de desenvolvimento. Quem tem é o zigoto, o embrião que tem a sua vida a partir de uma única célula. A venta-se é que a fertilização não é um evento, mas um processo com distintos subprocessos que podem levar segundos, minutos, horas, se se leva em conta a individuação. E posso dizer que quando o processo de uma nova vida começa, este continua por estágios biológicos até que a vida chegue ao seu termo. O começo da vida está no início do início do processo, não no final do início. E eu gostaria de fazer uma comparação agora entre vida humana e vida celular. À esquerda do painel nós temos uma foto de um embrião de três dias e à direita são neurosferas com as quais eu trabalho. O que é a maneira neurosfera? Quando se pega uma célula tronco do cérebro de um mamífero, de um animal, e se coloca, se plaqueia num meio de cultura, essa célula tronco do cérebro se divide inúmeras vezes e forma uma esfera de células. Cada esfera dessa é uma neurosfera, que é um montinho de células. Enquanto que o embrião de três dias tem aparentemente também, ele é um montinho de células, não deixa de ser. Qual a diferença então? Se morfologicamente eles são assemelhados, a diferença entre a vida humana e a vida celular está na autonomia e unidade de projeto. O embrião de três dias ele já tem uma autonomia funcional, autonomia que dá uma unidade a todo um organismo como um todo, esse montinho é um todo que se comporta funcionalmente, metabolicamente, como um único ser, um único organismo e que se autodireciona no sentido de gerar um novo indivíduo. Enquanto que uma neurosfera, um montinho de células a partir de uma célula tronco do cérebro, você pode deixar quanto de dias você quiser, ela pode se dividir até determinado ponto, mas uma vez que se esgotem os componentes do meio de cultura, ela vai morrer. O embrião de três semanas, partindo daquele montinho de células, depois de três semanas, ele vai ter essa morfologia. Então, todos nós, com três semanas, não éramos muito fotogênicos, como vocês podem comprovar. E as neurosferas após três semanas não geram nada mais, nada menos do que novas neurosferas, se forem dissociadas e replaqueadas, porque falta nelas uma autonomia, um projeto de desenvolvimento, uma unidade como um todo. Em 2002, essa pesquisadora, Madalena Zanika Goetz, fez um experimento muito simples. Ela simplesmente pegou um zigoto, um embrião, na primeira divisão que aparece nessa foto à esquerda, embrião de camundongo, em cultura, injetou um corante cor-de-rosa em uma das células e um corante azul na outra célula. Esperou que esse embrião se desenvolvesse alguns dias. E, para surpresa dela, depois de alguns dias, quando este embrião, no estágio de duas células, chegou ao estágio de blastocisto, ela percebeu que, à direita agora, que todas as células que vão gerar o embrião, chamado embrioblasto, que são essas coloridas em cor de abóbora, são todas geradas praticamente da célula que tinha o corante cor-de-rosa, enquanto que as demais células que a gente chama que formam trofoblasto e vão gerar simplesmente anexos embrionários, se desenvolveram a partir da outra célula cor-ante-azul. Isso quer dizer que cada célula, desde a primeira divisão, desde o estágio de duas células, ela já tem alguma pré-determinação. Então, a própria Nature, nesse editorial, comentando este artigo, fala your destiny from day one, seu destino pré-determinado a partir do primeiro momento. Essa célula no estágio, esse embrião no estágio de duas células mostra claramente que ele é assimétrico, ele não é um monte de células ou duas células totalmente são iguais, tudo bem, tátipotentes, mas você percebe-se que há uma diferença no seu conteúdo, componentes e um disparo de programa já diferenciado, que cada uma delas já está expressando diferentes proteínas a partir do mesmo DNA. Aqui, só fazendo uma analogia, então, no primeiro dia, como já existe uma pré-determinação nesse estágio, no sexto dia, se fosse humano esse experimento, e com 18 semanas, percebe-se que existe uma polaridade já no primeiro dia, uma assimetria, e um feto com 18 semanas, pode-se dizer claramente que o feto foi gerado dessa célula que herdou corante cor-de-rosa e a placenta toda da outra célula. Esse embrião, como vimos, ele vai se dividindo, passando por estágio de duas, quatro células, oito células, até que ele tem essa característica de mórula. Então, só revendo que o desenvolvimento humano começa com a liberação do ovócito ou óvulo do ovário, uma vez, se for fecundado aqui nessa porção da tubuterina, ele passa por todos esses estágios de divisão celular, e até atingir o seu estágio de blastocisto, como já falaram aqui, que é quando ele se implanta. Todo esse processo de divisão, de implantação nesse estágio, ele é um processo onde o embrião se autodetermina a se dividir, vai determinando que células devem ser, que proteínas devem ser expressas ou não em cada célula. E a implantação decorre de uma conversa química entre o próprio embrião e as células do endométrio materno. E aqui é uma foto só mostrando o momento da implantação desse blastocisto. Nesse estágio, então, esse embrião ele pode ser implantado, ele se implanta no endométrio materno, se concede a ele que curse o seu tempo, o seu curso normal de desenvolvimento ou ele é congelado. Ou depois descongelado e usado, destruído para ser usado em pesquisa científica. Também alega-se que estágios muito precoces do processo são apenas humanos em potencial. E eu diria que uma vez que o processo tenha começado, este embrião não pode desenvolver sendo uma ovelha, um cachorro ou o que for. Ele é inerente e imutavelmente humano, como deixou claro a doutora Lenise. Ele é o zigoto ou qualquer outro estágio precoce do desenvolvimento não é um humano em potencial. É uma vida humana num estágio específico do desenvolvimento. Ele é potencialmente um médico, potencialmente um advogado, mas humano ele já é. Então, concluindo do ponto de vista biológico, a formação e desenvolvimento do embrião humano é um processo gradual, contínuo e coordenado desde o momento da fertilização. Momento em que o novo organismo humano está constituído com sua capacidade intrínseca de desenvolver-se por si só no indivíduo humano adulto. As exigências éticas em relação ao cuidado da vida e a integridade do embrião demandam que se respeite o ser humano a partir da fecundação. O caráter pessoal deve ser reconhecido desde a constatação do início da existência humana. Por fim, o respeito ao embrião humano como pessoa humana deriva da realidade da força da constatação biológica e da argumentação racional. O direito à vida e à integridade física desde o primeiro momento da existência é o princípio de igualdade que deve ser respeitado. Muito obrigada. em sequência a doutora Lilian Pinheiro essa.